Bom dia, dia. O dia começa depressivo por causa desse lockdown prendendo a gente em casa. Nossa, que merda. Ainda bem que ontem eu saí pra ver essa corrida pra compensar, né? Hoje eu vou fazer um treino de jejum um pouquinho mais intenso pra ver se compensa a falta da musculação. Mas tudo dessa semana que vem as academias sabem de novo. Parece que sai um novo decreto aí que eles vão aliviar pelo menos alguns tipos de comércio e as academias, né? Ontem eu dei aquela corridona, meu corpo tá sentindo ainda. Fazia muito tempo que eu não corria tanto. Acabou que eu nem compartilhei o que eu comia à noite também, porque fiquei o dia inteiro sem comer depois que eu fiz aquele almoço. Fiquei, tipo, bem mal, assim, pra ganhar. Não diria mal, mas eu fiquei sentindo os efeitos da corrida ainda. Dor no corpo, um pouco de dor de cabeça, falta de fome. Aí à noite eu só comi umas frutas, melancia, mamão, melão, um pouco de aveia e comi e fui dormir. Fui deitar 8 horas da noite de ontem e fui acordar só agora às 9. Praticamente fiquei dormindo em 13 horas seguidas. Isso não é normal, nunca passei por esse tipo de processo. Mas é porque eu realmente tava muito exausto, então meu corpo precisou repousar um pouco mais pra me recuperar. O clima hoje tá bom, comparado aos dias anteriores que só fez chuva, né? Hoje tá bem ensolarado. Vou fazer um treino de jejum pra eu estar mostrando pra vocês aí. Mais tarde eu termino no mercado pra coisas modas, pra dieta, porque acabou tudo. Por isso que eu tô fazendo essa simplificação muito boa. E é isso aí, vamos bater essa meta com o vídeo. Treino concluído com sucesso. Treino de jejum, deu esse estímulo aí bom, saí todo suado, ó. Depois das polichinelas que eu tava fazendo eu fiz mais 50 abdominais. Mas aí o vídeo não pegou, mas tranquilo, ó. Agora eu vou fazer um café da manhã e depois eu vou no mercado comprar as coisas da semana. E é isso aí, vamos bater essa meta com o vídeo. Café da manhã, paus treino, botar essas frutinhas, essa cenoura. Vou acrescentar albumina e creatina. Aí eu misturei tudo já. Agora é só bater. Salve, salve galera. As compras foram feitas, vou ter no mercado agora. Comprei bastante coisa. Aqui embaixo tem só fruta. Manga, melancia. Aí é que tem os vegetais. Tem maracujá, repolho, espinafre, alface, ovos, né? O basicuzão. Comprei mais algumas frutas aqui. Laranja, pá. E as proteínas aqui foi tipo amendoim, aveia, atum, sardinha. É isso aí. Agora eu tô recarregado. Bora, bora. Resitado do almoço. Salada de espinafre com alface, cenoura, trangão, coxa, repolho com banana e maionese, arroz integral e batata doce. Lá no fundo disso tudo tem feijão. Prato servido. Bom dia, galera. 41 dias aí. Paradão. Eu tento sair hoje, mais tarde, pra dar uma corrida. Fazer uns 10 caindo. Agora eu tô mais condicionado. Sem muita perspectiva, né? O lockdown aqui vai acabar quarta-feira que vem. Aqui em João Pessoa. Aí vai dar pra até voltar a malhar. Por termos de musculação. Aí eu tô tentando fazer as flexões aí. Pra ver se mantém pelo menos a carcaça em pé até lá. Aí quando semana que vem as academias abrirem, eu vou estar voltando a malhar. E até então eu só vou ficar fazendo esses treinos, né? Treino em casa, saindo pra correr. Lá em Brasília o lockdown vai durar mais 10 dias. Então só depois desses 10 dias a gente vai conseguir ver como vai ser a volta dos campeonatos. Se a data de 24 de abril, que era a minha próxima luta, vai se manter. Mas provavelmente não. Provavelmente vão adiar um pouco. Mas aí o bom é que dá pra se preparar melhor então, né? Dá pra se preparar mais. Mas aí o lance é estar sempre pronto. Vou começar a fazer os treinos de sombra com mais intensidade, né? Que é o treino do shadowboxing, que simulou o combate e isso. Você treinando sozinho. Trabalhar com o que eu posso. As academias em Brasília vão estar fechadas. Mas quando eu voltar pra lá, eu vou poder ter acesso à academia pra me usar sozinho, né? A academia de boxe tem os pesos lá pra me puxar. Tem saco de pancada pra treinar. Então vai melhorar as coisas. Semana que vem eu tô voltando pra Brasília. E é isso. Tomar café da manhã agora e bora lá. Vamos dar pra sané. Começar o dia comendo mamãozinho com amendoim e aveia. Basicuzão. Mais saborizão. É nóis. Resultado final da guaroroba. Salada de rúcula com espinafre. Repolho roxo. Tomatezinho que quase não apareceu. A proteína é sardinha com ovo. E eu decidi não colocar a abóbora que eu cozinhei porque já botei o arroz. Então ia ficar sobrecarregado de carboidrato. Mas tá aí a refeição. Uma travessona de salada com arroz e carne. Bora, bora. Salve família. A gente tinha pra fechar o dia macarrão integral com atum, espinafre, salada de couve e com tomate. Bora, bora. Antes de salada com ovo. Obrigado.